Mas eu volto a falar com a Natália Mendonça, que está acompanhando o caso de um adolescente que estava desaparecido e ele foi localizado, mas tem algumas informações que chamam a atenção, né Natália? Conta aí. Pois é, Aloares, a Francilene tá aqui, ela é a mãe do Talisson, esse adolescente de 14 anos. Ele saiu de casa no último sábado, ali por volta das 3 horas da tarde, trocou de roupa, pegou a bicicleta. Inclusive tem imagens que mostram, né, ele passando aqui pela rua da Casa da Família, aqui no Veracruz 2, voltando e depois saindo novamente. Esse adolescente foi encontrado agora pelo pai dele, que é o ex-marido da Francilene, na região de Trindade. Fica aqui próximo, né, se a gente parar pra pensar, mas ainda é muito longe pra ir de bicicleta. É, porque ele nunca tinha saído de casa desse jeito. Ele sempre andava aqui perto, mas voltava pra casa rapidão. Quando você saiu, como é que foi a sua conversa com ele, o que você falou pra ele? Eu saí, fechei o portão, né, que eu tava saindo pra visitar meu menino que tá internado, o outro, e ele ficou lá na porta me olhando. Aí eu falei até assim, tá, você não vai sair pra rua não. E tranquei o portão. Mas como ele tava com a outra chave, ele abriu. E ele não tem o costume de fazer isso? Não tem o costume de sair pra longe, não. Ele ia sempre andar aqui na rua, de bicicleta, ir rapidão e entrar pra dentro. A informação que a gente recebeu por parte do pai dessa criança, que como eu disse é o ex-marido da Francilene, eles tiveram um relacionamento conturbado, esse relacionamento terminou há cerca de oito anos, é que esse menino tá sem a bicicleta e a gente não sabe se ele caiu, se alguém tentou roubar, levar essa bicicleta, de alguma forma acabou agredindo ele. Mas o pai pegou esse menino lá em Trindade e levou pra casa. O pai mora aí em Goianira. Goianira. Por isso a Francilene ainda tá muito angustiada, porque ela não conseguiu ver essa criança. Os familiares, a irmã do pai foram até lá pra tentar trazer esse menino pra cá, afinal, aqui é a casa dele. É, aqui é a casa dele. Ele sempre morou comigo, sempre. O que esteve com esse pai? Só quando eu morava com ele, né? Há oito anos nós separemos e os meninos sempre ficam comigo. Você espera que seu filho volte pra cá? Eu espero que ele venha pra casa, pra levar no hospital e tudo. Que toda a vida foi eu que levei no hospital, pra levar na escola, fazer uma consulta, tudo foi eu. Sempre foi eu. Tá um pouco mais aliviada do fato dele ter sido encontrado, apesar dele não ter vindo pra cá? Aliviada eu tô, desse saber que ele já foi encontrado, né? Mas eu quero que ele venha pra casa, porque ele mora comigo. Essas são as informações, Oloares. A gente ainda vai tentar entender como é que esse pai conseguiu encontrar esse menino lá em Trindade. É um adolescente que não tem celular, né? O pai fala por áudio, essas foram conversas que a gente recebeu aqui, que ele tá desnorteado, que não consegue explicar coisa com coisa. A Francilene também continua um pouco angustiada, porque quer ver o filho presencialmente, os familiares foram até lá, pra tentar trazer essa criança pra cá. A gente fala criança porque é 14 anos, mas você tava me dizendo que ele é muito crianção, muito menina. Ele é muito crianção, ele brinca com mim, de 8 anos, 9 anos, o menino mais novo do que ele. A mentalidade dele é de criança, mentalidade de criança. Ele brinca aqui sozinho, carrinho, cartinha, ele brinca sozinho. E a Francilene tá aqui fraquinha, tentando respirar, tá sem comer desde sábado? É, de sábado, sem comer, sem conseguir comer, sem conseguir dormir. Tá angústia. Passei mal ontem, minha cunhada que me ajudou. É difícil, mas eu tô feliz porque eu sei que já foi encontrado, né? Mas eu quero que ele venha pra casa. Vai vir, vai vir pra casa. Só de ver esse sorriso aí, já é um ali. E também, toda pessoa que ajudou esse irmão, que eu não conheço, mas eu quero agradecer ele de coração, no glória a Deus, por ele ter encontrado meu filho. Que é uma pessoa que foi junto com o pai pra procurar. É, pra procurar. E eu agradeço todo mundo que divulgou, que foi atrás, eu agradeço de coração. Vai dar tudo certo. Em breve ele vai estar aqui, com certeza. Oloares, eu volto com você. Obrigado, Natália. Toda vez que fala em desaparecimento de criança, coração da gente aperta, depois a gente acompanha tantos casos, né? Triste. Obrigado, viu, Natália? Obrigado aí pela informação.